Música Olha, vamos tirar uma conclusão sobre o que nós acabamos de falar e que é importantíssimo. Afinal, para que ética no serviço público? Veja bem que eu estou falando de ética como uma disciplina que vai estudar os fatos morais. O negócio é o seguinte, ao tomar decisões e cometer ações, os agentes sociais, as pessoas, podem gerar dois tipos de bens, que nós acabamos de comentar. Pode gerar o bem restrito, um bem restrito que é típico da produção do segundo setor, do que o setor privado, ou pode produzir um bem comum. Então, vamos insistir um pouco sobre essa diferença. O bem restrito, ele satisfaz que tipo de interesse? Interesses particulares. Quer dizer, pode ser o interesse individual de uma pessoa, ou pode ser o interesse grupal de uma organização determinada, ou de uma categoria social determinada. Então, interesses particulares, o bem restrito está satisfazendo. É diferente do bem comum. O bem comum satisfaz interesses gerais, abrange a coletividade como um todo. E esses interesses gerais também podem ser de dois tipos. Quer dizer, pode ser interesses sociais, quer dizer, os interesses de uma sociedade particular, o Brasil, a Bolívia, os Estados Unidos, a Noruega. Ou pode ser interesses humanitários. Abrange a humanidade das pessoas, ou abrange a humanidade como um todo. Quando você doa sangue, por exemplo, de maneira anônima, você está cometendo um ato solidário, que é anônimo, você não sabe para quem você está doando, nem quem recebeu vai saber quem é que doou. E você está querendo salvar vidas humanas. É solidariedade humana. Então, é diferente desse interesse geral humanitário do interesse social de uma sociedade determinada. Mas é bem comum, é um bem comum, interessa a todos. Ok, feita novamente essa importantíssima diferença entre o bem restrito e o bem comum, vamos ver uma coisa importante. Qual é a finalidade do Estado? Nós vimos que a finalidade do Estado é realizar o bem comum. A res pública, como a gente fala em latim, quer dizer, a coisa pública. Aliás, é a origem da palavra república. É a coisa pública. Nesse sentido, um servidor, seja ele um gestor do Estado, seja um servidor não tão graduado, ele se distingue radicalmente de um trabalhador das empresas privadas. Por quê? Porque ele tem um compromisso público. Ele tem um compromisso com o bem comum. Ele fez aqui uma escolha, ele tem uma vocação determinada de atender ao quê? A sociedade como um todo. Por isso que ele é um servidor público. A serviço do público. Quer dizer, realizador do quê? Do bem comum. Que é a finalidade princípua do Estado, como nós já vimos, qual é a chave do primeiro setor, que é esse setor público, o setor estatal. Legenda Adriana Zanotto